Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje da assinatura de dois acordos de cooperação entre a Advocacia Geral da União e as Procuradorias Estaduais e do Distrito Federal. O objetivo dos convênios é diminuir conflitos judiciais entre a União e os Estados e fortalecer a defesa do Brasil no exterior. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer ressaltou que os convênios vão fortalecer o Pacto Federativo do Brasil. Foram assinados dois acordos. Um deles tem o objetivo de fortalecer a defesa jurídica do Estado brasileiro no exterior em entidades do sistema interamericano de direitos humanos. A ideia é promover uma atuação mais próxima e integrada entre os representantes jurídicos dos Estados e da União. O país é um só, o Estado brasileiro é um só e a nossa federação deve dar a resposta à comunidade internacional que, de fato, ele merece, trazendo e refletindo exatamente esse federalismo de cooperação. Falamos a mesma língua e fazemos uma defesa eficiente. Para isso, precisamos contar com o apoio, com o suporte, com a cooperação, também, de todas as unidades da federação, aqui em especial também dos nossos colegas procuradores gerais de Estado. O outro termo assinado pela AGU e pelas procuradorias pretende diminuir conflitos judiciais entre a União e as 27 unidades da federação. A ideia é estimular a solução desses conflitos por meio de conciliações. Essa possibilidade de ter uma Câmara de conciliação vai no encontro de um novo direito, que é este, não aquele do sim ou não, do direito binário, mas do direito que se chega pela conciliação. O acordo define ainda a criação do Fórum Nacional de Advocacia Pública, que vai atuar na busca de soluções alternativas para reduzir os litígios. Para o presidente Michel Temer, que acompanhou o ato, a medida fortalece o princípio federativo. Os advogados públicos são aqueles que são chamados para uma causa pública, não é? E os advogados públicos têm que ter esta consciência. Estou dizendo obviedades aqui, mas são obviedades que muitas vezes devem ser repetidas, repisadas, afirmadas e afirmadas. Então, eu tenho a mais absoluta convicção de que os advogados públicos, que dão uma integração extraordinária, pautados pelo princípio federativo. Os senhores são senhores lá da sua advocacia em cada estado, mas se unem e se reúnem em torno do concerto nacional e, particularmente, com a União Federal. Ou seja, somam a União Federal com os estados brasileiros, cada um conservando a sua autonomia. E daqui a pouco, o presidente Michel Temer anuncia no Palácio do Planalto a distribuição dos resultados do FGTS. A cerimônia vai ser transmitida ao vivo aqui pela NBR. E a safra de grãos 2016-2017 deve chegar a 238 milhões de toneladas e bater novo recorde. Segundo o levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, o crescimento da produção de grãos será de 27,7%. A ampliação da área plantada, o clima favorável e o aumento da produtividade média de todas as culturas são os principais responsáveis pela super safra. Os destaques da produção ficam com a soja, milho e feijão. O IBGE também divulgou mais uma estimativa para a safra de grãos, que deve chegar a 242 milhões de toneladas, com alta de 31% em relação ao ano passado. E uma última informação. O Sistema Único de Saúde vai oferecer testes rápidos para identificação da dengue e da febre chikungunya. A medida que inclui os testes na tabela do SUS foi publicada hoje no Diário Oficial. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia de anúncio de distribuição dos resultados do FGTS direto do Palácio do Planalto. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto